A alegria, as cores e o samba animam milhões de brasileiros nesta época do ano. É o carnaval e está aí e com ele vem também as festas. Mas como se divertir com segurança? Esse é o assunto que vamos tratar aqui no Conexão. Para falar mais sobre os cuidados com o corpo e sobre os limites de adolescentes em festas no carnaval, nós recebemos aqui no estúdio o educador físico Fábio de Oliveira e a psicóloga Alzira Leão. Olá, sejam bem-vindos. Olá, bom dia. Fábio, a gente conferiu na matéria no bloco anterior, então a questão da preparação com o corpo e o cuidado para aproveitar as festas. O que a gente deve perceber e ter atenção nessa época de festas para cuidar para não ter lesões e cansaço? Como lidar com isso nessa época do ano? Bom dia. O fundamental seria não se preocupar somente nessa época, ter o hábito de exercício o ano todo. A gente sempre recomenda em torno de três vezes por semana ter uma prática saudável, ou seria na academia, uma caminhada, qualquer atividade. Mas não tendo a possibilidade, não havendo isso, chegando no carnaval, o básico a gente recomenda é alongamento. Alongamento. Alongar antes, pode alongar ou acordar no dia da festa, né? Durante... Fazer alguma atividade, não ficar relaxando somente o dia todo, mas fazer alguma atividade, algum exercício físico para movimentar o corpo e isso, para não cair direto na folia. Daqui a pouco a mulherada vai com um salto alto ali, torce o pé, já dá uma lesão ainda muscular, né? Exatamente. E atividade importante, o alongamento, você citou na panturrilha, que é onde o saltão, né? Sim. Bastante. E muitas pessoas trabalham a semana inteira sentadas, vão para o carnaval, vão ficar horas e horas e horas de pé. É verdade. Importante, vai sentir dor no outro dia, dá aquela alongadinha. E quais são as lesões mais comuns, então, devido às festas de carnaval, qual é a consequência que gera? Sim. Lesão não digo que vai gerar, só se correr aquele descuido de torcer o pé, alguma coisa do tipo, mas a dor muscular no outro dia, ela acontece até por ficar muito tempo de pé, muito tempo de posição. Então, é importante dar alongada, né? Sim. E se possível, no decorrer do ano também, for uma preparaçãozinha, nem se for uma caminhada, matricular numa academia. Sim. Para quem se agita bastante ali, pular no bloco de carnaval, pular nas festas, é uma forma de alongamento? Ou é errado pensar assim e realmente precisa alongar? Não, não, precisa. São movimentos diferentes, né? Ah, é importante ressaltar. Sim. E a roupa nessa época, como é que deve ser o cuidado? A roupa pode ser, cuidado com os pés, né? Um calçado confortável, uma roupa mais solta, até para não ficar muito abafado, a gente sabe que a temperatura está bem elevada nesse período, se o pessoal vai, uma roupa inadequada não é legal, pode complicar bastante. É, e o calçado, como é que deve ser? Preferência um tênis. Se não quiser ser de tênis, um calçado que... Seja confortável para as mulheres. Para as mulheres, surpreendente. Preferir aquele salto reto ali, seria o ideal? Isso, porque normalmente as mulheres vão querer ser de tênis numa festa, vão querer usar um calçadinho, então um calçadinho mais... Sapatilha também vale? Vale, vale sapatilha. Tá certo. Então, e a Alzira que está aqui com a gente para falar também dos limites dos adolescentes. A Alzira, para começar, quando é a hora do pai deixar o filho sair sozinho para uma festa? Bom dia, Kelly, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Bom, eu te diria assim, que a gente precisa ter esses cuidados desde que a criança nasce, porque muitos pais pensam, bom, agora com 12 anos começou a hora de dar o limite. Não, o limite ele se desenvolve no decorrer de toda a vida da criança, né? Vamos pensar no bebê, que limites? A hora do soninho, depois as mamadas, as papinhas, alongando entre as mamadas, estabelecendo esses limites, né? Estabelecendo onde a criança, assim, o próprio lugar, o berço já é o limite. A criança começa a se reconhecer por ali, né? Então, fica muito difícil a entrada da pré-adolescência, agora vou dar o limite. É a hora da rebeldia, é a hora de tentar se reconhecer o mais individualizado e vai começar a ouvir nãos aí, aí há uma guerra dentro de casa. Com certeza, né? Então, assim, ó, a primeira saída, né? Que tipo de saída? Saída com familiares, saída com amigos, né? Uma ida ao cinema. E isso é uma idade 12, 13 anos, né? Sete, oito anos com os pais, com familiares. À noite, eu te diria assim, vamos ver qual é a lei. O que a lei nos diz a esse respeito? Porque os pais fazem as suas regras dentro de casa. Ah, mas o pai de um amiguinho já deixou, mas qual é a nossa regra aqui dentro da nossa casa? Vamos conversar. Eu digo sempre, assim, quando converso com pais e colegas, a comunicação é muito importante. Como que a gente está comunicando com o nosso filho, com a nossa filha? Se isso é bem claro, se os limites estão bem claros do que eu posso fazer dentro da minha própria casa, eu consigo, ao sair, ter esses limites claros pra mim. E o retorno também do filho na hora da festa ali, saber como aconteceu, como o pai deve abordar o filho sem invadir a privacidade dele ou sem o filho se sentir invadido? Se esse diálogo, Kelly, já existe, né? Se isso flui, ele flui assim, ó, na volta, vou anteceder um pouco assim, na volta da escola, se tu tira o teu tempo ali pra conversar com o teu filho, como é que foi na escola, o que aconteceu hoje de bom, isso pós-festa vai fluir. Porque o filho vai se sentir à vontade ou a filha te conversar as novidades, é claro que vamos respeitar a individualidade, os seus segredos, a sua intimidade. Mas aquelas coisas mais importantes, quem são os filhos, quem são os amigos, isso, estando claro, flui naturalmente. Acompanhar o filho até a festa, assim, levar o filho e buscar, isso também é uma ação que ajuda? Isso é muito importante, porque o adolescente o que ele quer? Eu já posso fazer, mas ele quer se sentir seguro. Isso traduz amor, né? E como é que a gente vai mostrar pros filhos amor? Quando eu tô junto com eles, eu dou o espaço, mas eu tô aqui, preciso precisar de mim, eu tô aqui. E o levar e o buscar não é controlar, é dar cuidado. Sim, tá certo. E como saber, então, se o local que ele vai é seguro e é apropriado também pra idade dele? Aí, assim, ó, eu vejo alguns pais um pouco perdidos, né? Porque tudo pode? Não, tudo pode, não. Não pode, nem tudo pode pra mim, adulto. Como vai poder tudo pra um adolescente, um jovem de 16, 17 anos? Porque eu já tô pensando, na noite, então, acho que entre 16 e 18 anos, tem algumas regras que precisam ser vistas, né? Não pode o uso de álcool, e isso vai refletir como é que tu lida dentro de casa com teu filho. Aí eu tomo um vinho, aí ele pode, dentro de casa pode? Não, não pode. Sim. Não pode aqui, não pode lá fora. Sim. Então, vou levar o meu filho numa festa, aonde seja própria, pra 16 anos. É pra 18, vamos permitir. E como lidar com essa pressão, então, dos próprios amigos, dos jovens com quem eles vão às festas? Muitas vezes o filho tem uma educação dentro de casa, às vezes não rigorosa, mas limitada. E com os jovens e com os amigos é um outro tipo de atitude. Como lidar com essa diversidade ali? Nesse caso, para os pais. Para os pais. Ouvi muito, aí eu vou trazer um pouco da minha experiência como mãe. Sim. Ah, mas a mãe da minha amiga deixa. Eu digo, sinto muito, não sou a mãe da fulana. Eu sou tua mãe e nesse lugar não é o momento ainda pra vocês irem. Dá muito trabalho. Outra coisa que eu costumo dizer, ter filho dá trabalho. Pra vocês dois jovenzinhos, tô me portando meio velha aqui, mas é assim, ó. Dá muito trabalho sempre, porque a gente tem que estar atento, como pai e mãe, a essas questões, né? Então, o trabalho tá atento à necessidade dele. Será que a necessidade é ir em todas as festas, porque todos vão? Ah, com certeza. É uma questão muito importante. E, Alzira, essa questão das relações sociais. A festa é uma forma de interação social. Nesse caso, para os filhos, que no caso adolescentes, para eles não abusarem tanto nas festas, eles devem ter outros vínculos e locais de se relacionarem socialmente. Certo? Eu aí entraria um pouco na área do Fábio. Exatamente. É muito importante a gente estimular uma atividade desde pequeno, né? Não pelaquela coisa da competição, da apresentação, mas a competição do saudável. Se tu consegue, assim, estimular o teu filho na prática de um esporte, num desenvolvimento de alguma atividade, ele vai se voltar pra isso. E ele vai ter o convívio social com pessoas que também sejam ligadas ao esporte. Sim. Eu, de novo, vou falar como mãe. Eu sou suspeita, eu estava conversando com o Fábio antes, eu sou mãe de jogador de futsal, acabou de se formar em educação física e mãe de bailarina. Nossa! Então, eles, assim, ó, nunca foi exigido, assim, ó, a nota máxima, nunca foi exigido que eles tinham que ser a melhor apresentação, mas o convívio social deles, aonde que era? Com este grupo de jovens, né? Ligados ao esporte, ligados à dança. Então, eu acho que isso simplifica o nosso trabalho como pais. Não tira a preocupação. Com certeza. A preocupação de estar na rua, a preocupação de ir buscar e levar, ou então permitir com um pai, de uma amiguinha, aquela família que a gente mais convive. Aí a gente vai abrindo a gaiola e deixando os passarinhos livres, meio sofrendo como mães. Mas a gente sabe que a vida é assim, a gente tem que ajudá-los a se preparar para poder voar com um pouco mais de segurança. Com certeza. E, Fábio, como é que você percebe a relação desses jovens, que justamente como a Uzira está falando, eles têm uma relação com o esporte, na academia. É possível diferenciar esses jovens que têm pouca interação social e que vão muito a festas, como pessoas que têm uma vida mais agitada, o comportamento é diferenciado desses jovens na academia? Bom, na academia nós temos pessoas de várias faixas de etária, desde os jovens até pessoas de mais idade. Eu noto que as pessoas, quando entram para a academia, no início são um pouquinho mais retraídas. Sim. Até convivem, até para não estar ambientadas e, com o tempo, começam a soltar, criam vínculos ali dentro, criam amizade. Eu também trabalho como professor de ginástica. Sim. É bem interessante também. Tem pessoas que já têm outros vínculos sociais, a interação já é diferenciada de imediato, é percebido isso? Sim. Tem pessoas que a gente percebe isso. Tem pessoas que têm atletas que procuram na academia, que já têm aquele convívio com o esporte há muito tempo, já são um pouquinho mais abertos. Sim. Tem pessoas que chegam um pouquinho mais retraídas, a gente procura também ambientar elas, trazer para o convívio. Sim. E, Alzira, quando o adolescente passa a se tornar adulto, então, como saber, como controlar isso no carnaval? Saber os limites, do quanto abusar dos próprios limites, no caso do tempo de dormir, esgotamento físico, mental, lidar com essa questão do trabalho? E também no período de festas, que às vezes é muito curto, ou às vezes é uma única oportunidade no ano que o adulto tem ali, o jovem tem, de aproveitar. Como conciliar isso sem abusar? Como descobrir os próprios limites? Eu acho que aí a gente volta àquela questão que, para mim, dentro da linha que eu trabalho, que é sistêmica, na questão da comunicação. Se essa comunicação flui dentro de casa, com aquelas regras e limites que a gente já conversou antes, são quatro dias, como tu disseste, e o brasileiro gosta da festa. Então, eu acho assim, como pais, saber o grupo com quem eles estão andando, vão ser quatro noites, vão ser quatro noites. Se é um jovem que não abusa do álcool, eu acho que fica mais tranquilo. Se aquele grupo já é um pouco mais do álcool, já faz uma festa mais pesada, eu acho que aí, assim, trazer um pouco para a realidade, talvez dosar duas festas ou três em vez das quatro. Equilibrar com o período de retorno também, da viagem. Então, eu acho de poder, assim, se está fora da cidade, se está na sua cidade, é mais tranquilo. Tentar que não vá de carro, que tenha esse controle, porque a gente sabe que o carnaval, infelizmente, é associado ao uso de álcool, né? Exatamente. Então, assim, o carro fica em casa. Que aí, vai, então, cuidado. Aqueles, ah, eu não vou de carro, mas o amigo vai. Quem não vai beber, então? Ou, então, vão todos e aí voltem de táxi, voltem de vã. Se estão fora e vão enfrentar a estrada, no mínimo, assim, sábado e domingo de festa, segunda recuperando para terça estar na estrada. Exatamente. Aproveitando, temos o educador físico aqui para dizer, então, o que fazer depois da festa, depois de aproveitar, para quem tem que voltar ao trabalho depois. O ideal seria não unir todos os dias um atrás do outro na festa. Olha só. Tem aquele descanso, mas a gente sabe que... E esse intervalo, quanto que deve ser? Quanto tempo que deve ser? Recomendaria, vai um dia, anota uma descansada, intercala os dias. Intercalar os dias, então seria uma dica. Seria uma dica, mas a gente sabe que o pessoal vai emendar, né? Boa parte. Então, não devendo descanso, tira o último dia, quarta-feira, alimentação saudável, mais leve, descansa, repousa, para na quinta-feira já poder voltar. E bastante água, líquidos, sucos, água fresca e sucos. Água fundamental, 2 a 3 litros por dia. Durante a festa também, se for ingerir álcool, intercala com água, reidrata bastante, pode tomar suco também. Não tomar álcool de estômago vazio. Sim. Os cuidados principais. Alimentação também nos dias do carnaval, cuidar onde vai comer. Muitas vezes a gente pega, pode pegar uma intoxicação, alguma coisa, falta de higiene local. Higiene local. Exatamente, fundamental, assim, senhor. E daí, o que se alimentar, então? Retomando. Retomando. Leva a barrinha de cereal, se previne antes, leva, não fica mais de 3 horas sem comer, né? Cada 3, 4 horas come, evitar a alimentação mais leve nesse período. Mesmo para quem chegou tarde da festa, tá? Para encerrar, então. Quem chegou tarde da festa, aí vai dormir, vai emendar, provavelmente, amanhã inteira dormindo, acorda para almoçar. Nada de emendar, tarde adentro, descansando, para depois emendar uma outra festa, né? Não, de jeito nenhum. Alimentação fundamental, vai gastar energia, carboidrato, certo. Evita gordura, mas carboidrato, arroz, pode comer, massa, frutas, né? Comer fibras. Evitar só a gordura e sempre bem alimentado. Tá certo, então. Com essas dicas, dá para pular o carnaval tranquilamente. Alzeira e Fábio, muito obrigada pela participação de vocês e pelas informações. Agradeço o convite. E um ótimo carnaval. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Um bom carnaval para ti também. Tá certo, obrigada. Agora Conexão faz um rápido intervalo. E na volta, você fica sabendo a previsão do tempo para terça-feira de carnaval. É um instante só, nós já voltamos.